Oi gente, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço um peixinho no molho. Esse peixe é o tambaquim, eu vou fazer ele no molho, eu já tô cortando os temperos. Vou cortar uma pimenta de cheiro, agora eu vou cortar a cebola e já mostro pra vocês o resultado. Pronto, gente, agora eu vou fritar o alho, vou colocar a cebola, o peixe já tá com sal. Agora eu vou colocar tomate e pimentão amarelo. Vou colocar um pouquinho de pátria. Eu já coloquei o cheiro verde também, agora eu vou colocar um pouco de água. Vou deixar ele dar uma fervida, quando ele ferver que eu coloco o peixe. Pronto, agora já deu uma cozinhada, né? Já pegou o rostinho, agora eu vou colocar o peixe. Aqui tem um pouco de, aqui nesse peixe já tá com sal, um pouco de extrato de tomate e agora eu vou colocar um pouco de limão. Eu vou colocar meia xícara de leite de coco. Olha como é simplesinho o meu peixe. Agora eu vou deixar cozinhar, quando estiver prontinho eu mostro de novo. Pronto, tá prontinho o meu peixe. E aqui ó, um pouquinho de arroz múnculo, um pouquinho de farofa e é só comer agora. Até o próximo vídeo.